A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 466 quilos de pasta base de cocaína em uma fiscalização realizada no último final de semana no município de Rondonópolis. A droga foi localizada dentro de um caminhão frigorífico. A droga estava dividida em 14 fardos e se localizava sob uma carga de carne transportada que tinha como destino a cidade de São Paulo. O motorista informou a PRF que comprou o caminhão e que apenas o buscou em Cuiabá e não tinha conhecimento do conteúdo. O caso será investigado.